Oi gente, tô aqui no apartamento que já tá ficando com outra cara Eu vou ficar vindo ao longo do tempo, assim, até terminar a reforma Pra mostrar pra vocês, eu coloquei um filtro da Kylie aqui porque minha cara está uó Acabei de sair entre mamadas pra gente fazer esse vlog da reforma ficar legal Vamos comigo, vou mostrar Ó, essa porta já foi instalada, mas ainda vai ser obviamente forrada Aqui tudo forrado, aqui vai um armário, aqui é o lavabo, ó, tô entrando na casa, tá? E aqui vai uma porta que dá pros quartos e tal Mas então eu vou mostrar primeiro a sala, como já tá com uma outra cara O Bruno tá fugindo, só está com fogo Ali tem os testes de cor das paredes e a gente tava escolhendo a cor A gente acabou optando por esse mais claro, que é esse crômio aqui, que a gente acha que vai ficar mais leve Legal porque a parede cinza muda um pouco da nossa casa atual, que era a parede branca Aí eu vou virar, aqui é onde é a sala de jantar Aqui tem um pé direito mais alto na parte da sala de jantar, ó Então vai uma mesona de 10 lugares, aqui vai uma marcenaria zona Isso aqui vocês não vão, a gente não vai ver Isso aqui vai ter um armáriozão de madeira Ai, vocês não tem que entender Aqui tem uma porta de correio de madeira Ó, o forro da cozinha já foi colocado Ai, gente, aqui vem mais um painel de madeira que vai ser a porta que entra pros quartos Aqui vai ser a dispensa Aqui vai estar as geladeiras e tudo mais E aqui é a área de serviço Ó, que grande área de serviço Isso foi um dos motivos que eu quis mudar da minha casa, que a área de serviço é muito pequena Ali eu fiz um espaço cantinho das cachorras, onde eu vou pôr as fraldinhas que elas fazem xixi Aqui era um quarto de serviço que a gente diminuiu E a gente vai fazer tipo um depósito pra pôr mala, maleiro Vinho não, o vinho vai na geladeira De vinhos É o banheiro de serviço A gente tá andando, mas assim, eu acho que dá pra ver tanto Eu vou mostrar uma coisa que dá pra ver bem, que é bem legal Que estão começando a colocar o piso da casa E começaram pelo nosso closet e pelo nosso quarto, eu vou mostrar Esses daí são pedaços do piso, né? Mas ó, que lindo que tá ficando Olha que lindo esse piso, gente Eu amo Tem um meio que um degradê de tons clarinhos de madeira E aí eles estão começando a colocar no nosso quarto também Mas colocaram só uma partinha por enquanto Eles estão passando a tinta, a primeira mão de tinta em todo quanto é lugar Então no nosso quarto também já colocaram Mas olha o piso Pelo menos isso Fiquei feliz Então aqui eles já colocaram o piso Só que tudo tá coberto Porque eu acho que pra proteger o piso, né? Mas então toda essa parte de entrada eles já colocaram o piso No lavabo Aqui ó, na sala de jantar ali eles já colocaram o piso Aqui ainda vai fechar, lembram? E na sala eles já começaram a colocar o piso Mas ainda não terminaram Ó, então a sala não andou tanto assim Mas aqui já andou A sala de jantar já tá toda com o piso E aí aqui, na cozinha Também já colocaram todo o piso da cozinha E já começaram a colocar da lavanderia também, ó Ó, esse é o tom do piso da cozinha e da lavanderia Aqui a lavanderia Você vê, ainda não começou a instalar nada E ali é o quarto de serviço E ali é o depósitozinho Então colocaram o piso até aqui Acho que é a parte mais crua da casa por enquanto Ó, aqui é o quarto das meninas Olha o que já mudou Já colocaram todo o piso Aqui tá coberto, né? Ó, foi pra proteger E aqui os armários já foram colocados Só falta, tipo, aqui vai gaveta Gaveta Ali vão três penduradores Porque as roupas são pequenininhas ainda E vai ter porta esse armário, né? Porque é dentro do quarto Aí aqui vai a cômoda delas, o trocador, né? Aqui vai a cama Aqui vai a poltrona de amamentação E os berços aqui Encostados nessa parede O banheiro delas Vamos ver o que evoluiu O piso já tá colocado, mas também tá protegido Aqui atrás é aquele acabamento rosé Já foi tudo colocado nessa parte Mas tá sujo, né? E ali atrás ainda vai esse acabamento E, enfim, é isso que temos por enquanto Vamos ver o meu quarto Que eu sei que evoluiu bastante a parte do closet Hoje a gente tem visitas ilustres aqui no AP E a Maia e a Anika vieram Que a gente traz ela sempre pra vencer a casa Aqui é a entrada do nosso quarto, ó Que entra pelo closet Aqui já entrou minha sapatera Vou ter bem mais espaço pra sapato aqui nessa casa E é bom ter esses gavetões, ó Tudo da Ornari Faz assim, ó Bom, aqui entra pro closet Que desse lado não colocou ainda todos os armários Mas desse lado já tá uma parte colocada Então aqui é onde eu vou colocar minhas bolsas Eu fiz essas prateleiras de vidro Que eu acho que vão ficar bem legais E vou colocar meus óculos e umas clutches e tal Vai ter porta de vidro aqui Ali no fundo vai minha penteadeira embaixo da janela E aqui tem mais um corredor de armários Essa parte é do Bruno E aqui vai ser a minha parte também E aqui é o nosso quarto Que o peito já foi colocado também inteiro Mas tá todo coberto Acho que semana que vem já vai estar bem diferente Aqui vai uma marcenaria que vai tampar Tanto os armários do Bruno aqui Vão aqui dentro Que vai ter V E ali vai ser a porta do meu banheiro E aqui é a porta do meu banheiro Aqui é o meu banheiro Bancadona Ali é onde eu vou sentar e tal Não pra fazer make Meio que vai na penteadura Mas aqui seca o cabelo Enfim, sempre bom E o acabamento todo do meu banheiro é nesse aqui, ó Que imita um mármore Mas não é mármore Essa janela obviamente vai ser jateada Não vai ser transparente Senão o povo não vai me ver pelado tomando banho Porque isso aqui é o meu box Aqui vai o nicho onde eu vou pôr shampoo Essas coisas Bom, andou um pouco mais, vai Do que da última semana Eu achei, pelo menos Agora eu preciso voltar Vou lendo que eu vou dar de mamar É só o que eu falo aqui Venho visitar Do de mamar Venho visitar Do de mamar Ó a cozinha Eu estou em pé Da onde vai ser a sala de jantar Ai gente Bom Veremos como estará na semana que vem Você gostou, Fran? Amei Eba Eu não sei como ela está enxergando alguma coisa Mas ela disse que enxergou E o Arthur tirou a calça Porque ele já está à vontade Na casa da tia Mais um final de semana Que estamos aqui na obra Hoje eu achei que andou bem, bem, bem Piso da sala já foi todo colocado Aqui são os móveis da cozinha Que vão ser instalados essa semana O rodapé já está sendo colocado Na casa quase inteira A área de serviço andou bem O quarto das meninas também está bem evoluído As janelas que são redondas Já estão ficando quadradas Menos essas que vão continuar redondas Ah, deixa eu mostrar para vocês Olha a área de serviço que mandou Os cachorros estão aqui Temos a bancada de granelite já instalada Mas ainda faltam os armários Acabamentos de parede e tudo Mas o fogo já foi colocado A janela já está ficando quadrada por dentro Está vendo? E olha Essa é a bancada da lavanderia Ali é a cuba E aqui embaixo é a máquina de lavar e de secar Ela teve que ficar até mais alta a bancada Porque as máquinas são enormes É o quarto de serviço aqui Está bem mais pronto Que é onde a gente fez o depósito Que a gente vai pôr malas Aqui vai armários Aqui vai armários Ah, eles estão começando a localizar Onde vai as luminárias da cozinha Isso ficou legal E as janelas também estão quadradas por dentro agora Olha, estou aqui no meu closet Essa parte já tinha na semana passada Mas esse lado não tinha Olha, já instalaram todas as partes Só que ainda falta pôr o negócio de pendurar Mas vai várias coisas de pendurar Chegou essa porta de espelho A gente tem que correr Que é enorme Amei Eu queria um lugar para eu me enxergar bem Para eu poder fazer look Que eu sempre mostro no Instagram meus looks Isso aqui é uma porta de correr Aqui também já está bem mais completo Aqui é de colmeias Aqui estão as gavetas E aqui é o meu quarto Meu banheiro também deu uma andada Quer ver? Ali vai os nichos de shampoo Aqui vai espelho iluminado Não sei o que eu já falei Eu não falei para vocês Aqui ainda falta acabar Olha, aqui é a entrada da saleta E os quartos Tanto o quarto de hóspedes Quanto o quarto das meninas Já está com a janela quadrada Bom, todo o piso Aí já puseram rodapé Ó, aí as luminárias já foram colocadas Estou muito feliz Acho que eles deram prioridade No quarto das meninas Os armários do ornário do quarto das meninas Já estão colocados É o lugar da casa que estava mais caro de pronto O banheiro dela E o quarto de hóspedes também está parecido Com o quarto dela Deu uma andada, né gente? Deu uma andada Faltam três semanas para a gente se mudar Três semanas! Então tem mais três Dois finais de semana de vlog da reforma Faltam duas semanas para a gente começar a mudança A mudança vai levar três dias E eu vou mostrar para vocês como está Agora o piso está todo protegido Eu estou na lavanderia Ó, o teto já está todo feito Faltam as luminárias aqui, né? Obviamente os vetrodomésticos e tudo mais E os armários Ó, a cozinha já está com os armários do ornário colocados aqui Não está com a pancada ainda, né? Nem aqui Aqui vai uma mesa de madeira Ali tudo do ornário Ali ainda falta acabar Mas ó, está ficando Ali também falta acabar Que vai completar ali Aqui é onde vão as geladeiras Ó, o tom do armário é esse cinza É, aqui vai o painel de madeira da marcenaria Que fecha a porta para a dispensa Que vai aqui E aqui é o acesso para os quartos Ah, esqueci de mostrar os cachilhos da cozinha Já foram colocados Não sei se já tinham sido da última vez que eu vim Ó, os cachilhos da sala também Ali é tudo que tem de marcenaria Que os caras vão instalar essa semana E aqui eu vou para os quartos Vou entrar no nosso closet Ó, o nosso closet está todo colocado Mas aqui está protegido, né? Mas ó, que linda a cor do nosso closet também Assim, né? Tem mais um pedacinho de closet Que vai uma porta E aqui está o quarto O quarto mudou Porque o tento já está com luz E tal Ah, o banheiro do Bruno já está com Cuva colocada Moncada Nicho Entrando na salaretinha Está com luz também Ar-condicionado Aqui vai a parede de luz Na verdade, vai uma marcenaria por cima disso Quarto de ósperes Barra, meu escritório Já está com o closetzinho aqui, ó Pronto O banheiro Toma as fãs Está pintado com luz e tal E roda peças Que dá outra cara, né? E aqui é o quarto das meninas Pintadinho, lindo Ó Armário protegido igual da outra vez O que mudou aqui é que o banheiro já está quase acabando Já está com as culpas da cola E o acabamento já está feito aqui também Acho que agora nas próximas duas semanas Toda vez que a gente vier vai estar, tipo Super diferente Porque, né? Faltam três semanas pra gente se mudar Todas essas coisas protegendo o piso e tal Dá uma cara de muito inacabado Mas está acabando Falta uma semana pra eles nos entregarem a obra Que agora eu posso tomar de casa, né? Porque já está com cara de casa Apesar de estar tudo coberto Eu não sei o que eu vou conseguir mostrar pra vocês Depois vai ter vlog de mudança Tour da casa e tudo mais Mas eu vou começar com uma das partes que eu mais estou empolgada Que é o banheiro das minhas princesinhas É isso, gente Já está ficando quase pronto Ó, acabamento atrás Aqui vão dois espelhos redondos Os armários já foram colocados Só falta agora os puxadores que são rosé Igual a torneira, tá vendo? E ó, a torneira da Kohler A curva da Kohler que eu coloquei Que ficou muito linda Olha a combinação Que lindo que ficou E apesar de ser rosa e tal Achei bem eterno E aqui chegaram os chuveiros da Kohler também E atrás do chuveiro o acabamento já está praticamente pronto ali Só falta acabar um pouco os detalhes Mas a janela já ficou quadradinha Eu não vou colocar box por enquanto Porque a gente vai colocar banheiro e tudo mais Pra dar banho nas meninas E depois mais pra frente a gente coloca E aqui chegou a bacia tecnológica da Kohler Que eu já mostrei pra vocês Agora outra coisa muito especial Do quarto das meninas Reparem na coisa mais fofa do mundo Tcharam Olha o teto estrelado que a gente fez Pras meninas Que fofo O Bruno amou tanto que ele falou que ele queria que estivesse no nosso quarto também Essa letinha estava tão legal Pena que eles cobriram Aqui foi uma marcenaria cinza Que vai em toda a volta da saleta Que está muito fofo É do mesmo tom dessas prateleirinhas Que é pra colocar livrinhos, quadros e tal Ai, muito fofo Ali vai uma luminária pendurada Que é a mesma que tem no meu closet hoje Ó, o quarto de hóspedes Acho que eu já tinha mostrado que esse armário estava pronto Mas agora o banheiro de hóspedes está pronto Ó, é cinza, bem bonito Bem neutro Ainda falta a torneira Falta o espelho, claro Olha o acabamento do chuveiro Que lindo Uma cerâmica, né? Que imita cimento E tem o nicho de shampoo Essas coisas Ó, aqui é a entrada da saletinha, né? Aqui tem um armário Que eu vou guardar todos os brinquedos delas Coloquei justamente pra ter espaço Pra guardar bastante coisa Aí aqui temos O roupeiro Que não está pronto E ali entra pro meu quarto Mas eu vou mostrar a cozinha Que está bem avançando Que linda que está A cozinha já está, tipo, muito quase pronta Parte dos armários, né? E esse painel de madeira já está sendo colocado Que ele vai aqui Aí as portas são dessa mesma madeira E a mesa da copa também é dessa mesma madeira Vocês vão ver E a mesma madeira da porta de correr Enfim, tem essa madeira na minha casa inteira praticamente A porta de correr vai aqui Vai ficar bem legal Enfim, minha sala já está bem pintadinha, ó Lavanderia, hora de serviço Aqui tem armário que está coberto pra proteger Ali está cobrindo a bancada pra proteger também Mas olha o armário que lindo que eu escolhi Eu coloquei esses penduradores pra pendurar a roupa passada Ou roupa que tem que passar, enfim E esse armário eu fiz cinza em vez de branco Que normalmente é a cor de lavanderia Eu fiz cinza e branco por dentro, tá vendo? Aqui atrás da porta também temos outro armário Armários enormes E aqui tem o quarto Olha que bonito que ficou essa marcenaria também Tem um armarão Aí tem uma cama com gavetões embaixo Aqui o banheiro não está pronto ainda E aqui é onde eu fiz um depositinho Com várias prateleiras pra ter mais coisa pra guardar E aqui é onde vai o banheiro das cachorras E no meu quarto O que mudou é que eles já estão instalando Essa parte da marcenaria da frente da cama Que são essas portas Que ficam dentro desse painel branco Ali vai a TV Ali dentro é o banheiro do Bruno Ali tem mais uma parte de armário do Bruno Aqui tem uma porta de correr pra ir pro closet E meu banheiro que está já com cara de mais acabado E ainda falta rejunte, essas coisas Ainda falta o nicho ali atrás do chuveiro E olha só, a bancada é branca, né? Que tá protegida Aí veio os armários cinzas O meu também vai ter puxadores rosê E a torneira rosê igual das meninas E o chuveiro rosê E aqui é o meu espelho, ó Olha ele E aí eu fiz uma parte do espelho fixa E a outra parte do espelho eu fiz de armário Igual eu tenho na minha casa hoje Eu acho que é bem útil E aqui ainda falta o espelho que vai iluminado Que é maravilhoso Que é igual o da minha penteadeira Bom, gente, acho que é isso O resto tá tudo coberto Vocês não vão conseguir enxergar muita coisa Eu vou parar esse vlog de reforma por aqui Porque já dá pra ver a evolução Mas ainda tem muita coisa Que eu vou mostrar pra vocês da casa nova Então eu pretendo fazer vlog de mudança Organização da casa nova Tour, óbvio, quando estiver pronto, né? Aguardem Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam desse vlog da reforma Dos detalhes, da evolução Que eu acho muito legal ver Acho que vocês vão gostar também E não se esqueçam de se inscrever no canal Deixem seus likes e seus comentários Como eu pedi, tá? Um beijo, até o próximo vídeo Tchau Foi fake? Foi O... Ah, como é que chama? Gente, fugiu Gordo Gordo Que ali vai a porta da... Vai a porta não Já está a porta não Já